Oi, titias! Oi, titias! Tudo bem? Ok! Beijo! 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 Se tem alguém que gosta mais de Baby Alive nessa casa, eu não conheço. Olha, quanto amor! Oi, titias! Oi, titias! Tudo bem? Tudo bem! Eu amo a Baby Alive! O que, amor? Ai, que beijo gostoso! Sem mamãe pedir, você manda beijo? É, amor! Fala, patitias! Eu amo minhas Baby Alive! Eu amo elas! Gente, amor demais! Eu nunca vi o dia inteiro grudada brincando com elas! Agora tava aqui brincando, olha! Tava aqui brincando com o piquenique da Baby Alive, né? Tão bonitinho! Lembre-se eu mostrar pra vocês o que ela ganhou de Natal, né? É... Minha sobra que deu! Eu achei muito legal! Ela brinca muito com essa cestinha aqui! Então vem esses três pratinhos, né? Vem três colheres... Vem três colheres... Três garfinhos... Três garfinhos... Legal que é pequenininho, cabe na boquinha da Baby Alive! Vem essa jarrinha aqui... Esses três cupcakes... E essas três taças! Nossa, ela brinca o dia inteiro com isso! É muito legal! É, meu amor! O que você tá fazendo? Subapo! A música de novo? Põe de novo, mamãe! Subapo! Não põe, meu amor! Mamãe põe de novo pra você! Vamos pôr de novo a música! Pronto! A música do trem de ferro? Agora eu vou dar comidinha pra ela... Né, amor? Ai, quanto amor! Olha o cabelo! Foco no cabelo da Baby Alive, né? Meu Deus do céu! Pai, show! Ai, a música do Bobizum! Ela lembrou que essa música é do Bobizum! Televisão! Televisão? Televisão! Mamãe, põe televisão! Põe televisão! Põe, meu amor! Tem que ensinar ela a falar, né? Não tem jeito! Põe, meu amor! Estamos sem luz! Há mais de 20 minutos! Eu vou lavar a louça agora, né? Eu não tinha lavado ainda, porque eu tava no telefone com a minha mãe, tava falando com a minha amiga, aí acabou que eu não lavei louça ainda. Eu tenho só um pouquinho, porque como hoje eu fiz estrogonofe, então são menos coisas pra lavar, né? São só essas duas panelas aqui, alguns copos ali, pratos, ali são a louça que eu já lavei enquanto eu ia cozinhando e ia lavando. A sorte é que aqui a minha cozinha não é escura, então dá pra tranquilamente lavar, né? A Alice tá ali no tablet um pouquinho, que ela tava ouvindo o rádio toda empolgada e acabou que acabou a luz, né? E ela tá aqui. Cadê o rádio? Cadê o rádio? A chuva parou, o tempo tá abrindo, então, ó lá, tá só uma garoinha de leve, tá vendo? Então o tempo tá melhorando, tomara que ele melhore um pouquinho pra gente poder sair amanhã, né? Porque amanhã a gente vem em Petrópolis, tomara que esteja bom o tempo, eu tô super ansiosa. Filha, tá sem net, amor. Não tem net, ó. Esse aqui pode. Ela fica tentando baixar os vídeos, né? Nem todos estão baixados do Play Kids, que eu fiz a assinatura, mas não liberei todos os vídeos ainda. Porque cada dia ela cisma aqui que assiste um, né? Então, tem alguns que precisam fazer o download ainda. Bom, eu vou dar uma lavadinha na louça aqui. Eu ia passar roupa, né? Vou ter que esperar mais um pouquinho, né? Não vai dar pra passar roupa agora. Eu vou... Lavar aqui e vou ficar com ela um pouquinho, né? Vou colocar minha conversa em dia com algumas amigas, eu vou brincar aqui um pouquinho com a Alice e depois eu passo roupa. Fazer o quê, né? 9 horas da noite e a Alice dormiu. Olha, 9 e 5, né? Não, pra ser mais exato, mas 9 horas eu coloquei ela na cama, desci a escada. Agora eu vou dar uma arrumada na cozinha aqui, que tá uma baguncinha básica, que eu fiz um lanchinho, né? Ali a comida que ela não comeu direito e a louça que eu vou guardar pra seca. E... Aí eu vou passar roupa, né? Vou fazer o que eu mais adoro de serviço de casa. Tô com um pouquinho de preguiça, mas eu não posso ter preguiça porque eu tenho que passar aquela roupa hoje de qualquer jeito. Eu só não vou conseguir passar aspirador aqui porque senão vai fazer barulho, eu tenho medo que ela acorde. E é isso, gente. Hoje o dia foi... Sem muitas novidades, eu fiquei por aqui mesmo, né? Não deu pra sair, não deu pra fazer nada. E... É só. Eu vou cuidar aqui da cozinha, então. 9h20, já terminei a cozinha e agora eu vou começar a passar minha roupa. Olha o cesto, que delícia que tá. Então vamos ver se eu já consigo terminar de passar. Quem quer passear, levanta a mão! Viva! Vamos passear em Petrópolis? Vamos! E... Petrópolis! Petrópolis! Viva! 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 Já saiba que nós acabamos de voltar de Petrópolis E eu encontrei um sapatinho Pra Alice usar na escolinha Eu comprei que é esse Da Cotinha Colegial É utilizado mesmo Pra criança usar em escola Porque eles falaram Que tem que ser tênis preto com meia preta Eu acho absurdos na meia preta Até comprei Mas tenho quase certeza que eu não vou usar Porque eu acho muito feio Então eu peguei essas duas branquinhas aqui E provavelmente ela vai usar com meia branca Porque na minha opinião não faz sentido meia preta Sei lá Enfim, esse aqui é o sapatinho É um sapatinho de velcro Ele é daqueles bem resistentes E a marca da Cota A gente sabe que é uma marca boa Então ele é de velcro Legal que a Alice com o tempo Ela vai aprender a colocar sozinha Vai calçar sozinha E eu achei bem legal Agora eu quero encontrar uma papete preta De velcro Pra usar nos dias quentes E os dias que estiverem um pouco mais fresquinhos Não sei se é que isso é possível Aí eu uso esse tênis aqui Porque ela vai usar com short saia Depois eu mostro pra vocês Quando eu for comprar um uniforme Mas eu achei bonitinho Até que é bonitinho Mas é tão feio como eu pensei Então esse tênisinho mesmo E essas meias aqui E pra mim eu comprei esse vestidinho aqui azul Ele tem alcinha e fica o ombrinho meio caidinho, né? Achei bem bonitinho Ele tava em promoção E não é esse preço aqui Ele tava com 30% de desconto Então ele é daqueles vestidinhos que eu adoro usar, né? Então ele tem um elastiquinho aqui na cintura Ele não marca a barriga E fica bem bonito no corpo Bem soltinho, bem gostoso Do jeitinho que eu gosto Essa marca é muito conhecida aqui no Rio Opção Também tem em São Paulo, né? Mas aqui no Rio tem bastante Em todo lugar que a gente vai Tem essa marca aqui Essa loja Eu achei bem legal E por hoje é só, pessoal Amanhã eu volto Pra fazer a resenha que eu prometi pra vocês E vou ficando por aqui Um grande beijo E até amanhã Tchau